Eu sou o naco de poesia, eu sou a rua de pedra adormecida, sou o vento, sou a dor, sou a alegria, que um sopro de amor trouxe à vida, eu sou um pedaço de céu, em poesia. Eu sou aquela ilha do oceano adormecida, que o vento faz uivar nos vendavais, sou quimera, sou a aurora, eu sou a porta, sou folha adormecida em tardes ou tonéis. Eu sou a gota de água pura, tão cristalina, que um raio do sol vem aquecer e iluminar, sou o manto do luar, a luz divina, que na penumbra uma chama imensa a faz brilhar. Do espaço, eu sou uma estrela no horizonte, sou o vento assobiando a cada canto, da serrania sou de neve um lindo manto, água transparente a correr da fonte. Da saudade, eu sou a esperança renascida, qual perfume de uma flor misteriosa. Da minha mão, sou a caneta internascida, pérola deste poema perfumado de branca rosa. Eu sou o murmúrio das fontes que emudeceram, o outro de orvalho que me baila na lembrança. No monte, sou as amendoeiras que floresceram e que à serra vem trazer virtude e esperança. Eu sou o sonho em manhãs de nevoeiro, a rota de orvalho que o sol cedo vem saudar. Eu sou a branda luz de um candeeiro, sou o naco de poesia que fica por lavrar. Eu sou a ternura amor desta paisagem, que no poema faço gosto em descrevê-lo. Das estrofes, sou o ator de homenagem, naco de poesia povoando este castelo. Da minha mente, sou o crespúsculo, a luz e a cor, sou a raiz das estrofes que nasceram. Sou a lágrima correndo de saudade e de dor, lembrança internascida dos versos que hoje em mim floresceram. E hoje vou enfrentando a noite escura e fria, espalhando no papel assim esta semente, para vos dar um naco de pura e bela poesia, quando ela aflora com ousadia a minha mente. Eu sou o marido Lourdes Oliveira, tenho 67 anos. Nasci em Trás dos Montes, Mirandela, que é a minha terra, e vim viver com o meu marido aqui para a Moreira, em 76. Já estou aqui há muito tempo, é a terra do meu marido, a questão da poesia surgiu quando havia uma menina que fazia um programa ali na litoral oeste, a Fernanda Louceiro. E eu concorria muitas vezes, a partir daí eu comecei a escrever e nunca mais parei. Eu, se estiver em casa, me venha um tema à mente, eu tenho que ir escrever logo, porque se não esquece-me, varreu. Eu gosto de escrever quadra, poemas inteiros também, soneto. É tão lindo ser avó, ter netos a quem amar, abraçá-los contra o peito e a sua boca, adoçar. Aos 17 me casei, para não me sentir tão só, agora com esta idade é tão lindo ser avó. Casa ou carro, pouco importa, a idade dá a que pensar, mas o mais belo na vida é ter netos a quem amar. A alegria dos nossos olhos, eu no seu pranto me deito, são como a água corrente, abraçá-los contra o peito. Cabelo branco é saudade, branda velhice a chegar. É tão bom termos netinhos e a sua boca adoçar. Cabelo branco é saudade. A coordenação e a nossa sala do peito. Cabelo branco. Cabelo branco. Cabelo branco. Amém. Cabelo branco. laws.